Neste posto, na Rua Espípica Large, a gasolina passou de R$ 5,05 para R$ 4,89, redução de R$ 0,16, o menor preço encontrado pela nossa equipe em Campo Grande. O valor médio de venda gira em torno de R$ 4,99. Desde 20 de julho, começaram as reduções no preço da gasolina. Na época, o combustível passou a ser comercializado a R$ 5,21 em média. No dia 29, o preço médio chegou a R$ 5,11, com nova queda. E na última segunda-feira, com a última baixa, a maioria dos postos comercializa a gasolina a menos de R$ 5. Mesmo com a última redução anunciada pela Petrobras na gasolina, um levantamento feito pela Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, aponta que o preço aplicado nas refinarias ainda está acima da paridade internacional. O levantamento está do dia 15, data da última redução da gasolina aplicada pela Petrobras. No gráfico, a linha verde simboliza o preço internacional. A linha azul para baixo representa preço abaixo da paridade internacional e acima superior à paridade. Pela interpretação, desde a segunda semana de julho, tanto o preço da gasolina quanto do diesel estão acima da PPI. O levantamento aponta que o diesel está 8%, ou seja, R$ 0,36 mais caro que o preço internacional, valor que poderia ser reduzido pela Petrobras. A gasolina está 9% acima, R$ 0,27, que também poderiam ser diminuídos nas refinarias pela Petrobras para chegar ao ponto de paridade, que é a política aplicada pela empresa. R$ 0,27,